Queda de cabelo na gestação. Será que é normal, principalmente no início da gravidez, perder um estufinho ali? Quer saber? O que é comigo que eu vou te contar? Olá! Eu sou a Mônica Romero e estou muito feliz de ter você aqui comigo. E hoje eu vou bater um papo com você sobre queda de cabelo na gestação. A gente sempre fala em queda de cabelo depois que nasce o bebê, ali no puerpério. Mas e na gestação? Será que é normal? Mas antes disso eu vou pedir pra você, não tá inscrito? Se inscreve aqui no canal, faz tudo que o YouTube pede, hein? Se inscrever no canal, dá um curtir pra mim. E por favor, comenta aqui depois no vídeo o que você achou, se você gostou das dicas. E depois compartilha com as amigas que elas também merecem saber sobre isso. Quando você acabou de engravidar, descobriu que tá grávida, começa a perceber que o cabelo tá ali ó, caindo horrores. Será que é normal? Existem algumas coisas que podem justificar essa queda de cabelo. E a única coisa que seria, entre aspas, muitas aspas, normal, é se você parou de tomar anticoncepcional há pouco tempo e já engravidou. Quando você para de tomar anticoncepcional, é normal ter uma queda de cabelo. É coisa chata. Ah, coisa horrível! Mas é verdade. Assim que você para, é esperado que por conta daqueles hormônios sintéticos que pararam de entrar no seu organismo, você acabe tendo uma queda de cabelo. Mas não é nenhuma queda de cabelo, de caetufos, milhares de fios, que você vai notar uma diminuição muito grande no volume. Não isso. Mas uma queda de cabelo moderada pode sim acontecer. E acontece que muitas mulheres param de tomar anticoncepcional e são mega sortudas, logo depois já conseguem engravidar. Essas mulheres sim podem apresentar essa queda de cabelo no início da gravidez. Tirando esse caso, não é seu caso anticoncepcional ou parou de tomar faz muito tempo, a gente vai para um outro tipo de queda, aí sim precisa ser investigada, porque não. Não é normal. A queda pode acontecer por conta de hipotiroidismo, ela pode acontecer por causa de hipertiroidismo, ela pode acontecer por falta de vitaminas, ou seja, durante a gravidez, muitas das vitaminas do nosso corpo estão sendo enviadas para o bebê. E se você não está ingerindo isso para mandar, seu corpo vai lá e rouba de você. Para o seu bebê não falta, mas para você vai faltar. Olha que coisa terrível. Terrível não, que bom, né? Pelo menos está por grau de importância. Deixa o bebezinho mantido. E aí por conta disso, sim, é muito importante que você converse com o seu médico. Avise que você está tendo. Muitas vezes aquelas vitaminas maternas são suficientes para você ter essa melhora. Aí você vai falar assim para mim, Tá, mas aí então, eu fui no meu médico, eu tomei uma vitamina materna, não melhorou, o que eu faço? Aí você deve procurar uma dermatologista. Algumas dermatologistas são também especializadas, tem uma especialização em cabelos. E elas podem te ajudar nessa parte medicamentosa. É claro que vai ficar super restrito a quantidade de opções que ela pode utilizar, tanto na gravidez quanto na amamentação, porque podem trazer risco para o bebê. Mas existem alguns tratamentos que são seguros mesmo durante a gravidez e até mesmo durante a amamentação. Por isso que é importante que você procure uma médica que possa te orientar corretamente o que é seguro para você fazer durante esse período. Tem pessoas que acabam recorrendo, por exemplo, a cabeleireira. Ah, mas meu cabeleireiro me indicou um shampoo ou ele me indicou algum outro produto. Sim, eles têm vários cosméticos que podem ajudar, mas eles ajudam principalmente nos fios, a deixar mais hidratado, a deixar ele com um brilho melhor, um toque melhor. Mas a parte realmente de crescimento de cabelo, você vai precisar de um outro profissional. E mesmo que o seu cabeleireiro tenha indicado algum produto, antes de você comprar, antes de gastar dinheiro, pede para ele uma foto do rótulo para você mostrar para o seu obstetra, para ter certeza que não tem nenhum ingrediente lá, que pode fazer mal para você ou para o seu bebê durante a gravidez, ou mesmo durante a amamentação. Então peça esse cuidado extra, que não custa nada. E sim, existem vários cosméticos muito bons no mercado que podem te ajudar e que não tem nenhuma restrição. Mas sempre, sempre mostra para o seu obstetra, para não ter dúvida, não ter insegurança, e depois mandar uma mensagem desesperada. Mônica, usei teu produto, eu fiz alguma coisa com o meu bebê, estou encanada, estou nervosa, me ajuda, help! Não precisa fazer isso. Se você tomar esses cuidados antes, é muito melhor a gente tomar antes do que ficar preocupada depois, tá bom? E como a gente está falando já em queda de cabelo, se você já está grata, já está preocupada também assim que nasceu o bebê. E aí, nasceu o bebê, meu cabelo vai cair de novo? Pode sim acontecer de cair o cabelo depois do parto, exatamente por causa da queda hormonal. Mas como eu disse, não é aquela queda de cabelo significativa, que cai tufos, que cai em grande quantidade, não é isso. O que pode fazer com que isso aconteça, é, se você teve um parto traumático, se você está sob estresse, mas estresse de verdade, não esse que a gente passa no dia a dia, que você já não cairia cabelo normalmente. Seria talvez por estar com um pouco, dormindo muito pouco, por causa dos primeiros dias do bebê, está muito nervosa, passou por um parto que você está muito nervosa, teve algum trauma. Nesses sentidos, pode sim acabar interferindo na parte do capilar e você perder um pouco de cabelo. E o que mais faz cair cabelo de quem amamenta é o quê? Uma alimentação não legal, não balanceada. Porque se a sua alimentação não está balanceada, vai cair cabelo. Que é mais ou menos o mesmo que acontece com quem faz dietas, sem estar seguido por endocrinologista, por nutricionista. Quando você faz uma dieta por conta própria, você pode estar eliminando alguma coisa que vai fazer falta no seu organismo. E ao eliminar, o cabelo é uma das coisas que sentem. Vou até te contar uma coisa, uma curiosidade. Quem faz bariátrica, não todos, tá? Mas algumas pessoas que passam pela bariátrica, ou todos que participam daquele programa do Discovery, chamado Lagados e Pelados, que ficam comendo só algumas coisas, vários dias sem comer. Alguns meses depois de começarem essa dieta, eles começam a perceber uma queda de cabelo muito acentuada. Queda que eu falo aí de tufo, de conseguir ver o couro cabeludo, de passar a mão e sair muito fio de cabelo. E tudo isso exatamente porque eles não tiveram uma dieta equilibrada, tá faltando nutrientes no corpo, o corpo tá sendo muito mal alimentado, e isso vai sim interferir no cabelo. Não só na queda, mas no jeito, na viscosidade, deixar o cabelo bonito ou não, tudo isso vai interferir cabelo, unha. Começou a ficar muito quebradiça? Dá uma olhada na sua dieta, se ela tá balanceada, na dúvida. Conversa com seu nutricionista, conversa com seu endócrino. E, coisa mais fácil do mundo, não tá fazendo exame pré-natal? Avisa o obstetra, fala pra ele, ele pode te indicar, porque sim, eles têm também conhecimento pra poder te ajudar nesse processo. E se por um acaso precisar da ajuda de um outro profissional, ele pode indicar pra você. Eu espero muito que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.